Olá, meu nome é Roberta Ladeira, eu sou representante da PAND, um grupo de apoio a pessoas com pan-hipotitarismo e diabetes insípidos. Duas doenças raras, crônicas e invisíveis. No dia 8 de outubro, iremos realizar o primeiro congresso de doenças raras do interior de Minas, na cidade de Coimbra. O congresso ocorrerá de 13 às 18 horas. E à noite teremos um super show com o cantor Landau e banda. Lata Velha Lata Velha Lata Velha Quanto tempo você não pega no Landau, hein? Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu Landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu Landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu Landau Defino meu estilo como Rádio Roça. Vocês que fazem parte dessa massa Quem passa nos projetos do futuro